Salve salve torcida verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. Restando apenas um jogo na atual temporada, o Palmeiras não esconde que já fazenda planos para 2023, ainda mais sabendo que irá perder seu melhor jogador, Gustavo Scarpa. As contratações feitas recentemente ainda não vingaram, ou seja, a diretoria sabe que vai precisar analisar mais opções para tentar manter o nível do camisa 14. Nessa linha, uma informação ganhou notoriedade, os paulistas podem fazer uma troca de atacantes na temporada com o Grêmio, atualmente comandado por Renato Gaúcho. Segundo informou o jornalista Felipe Facincani em seu canal no YouTube, o verdão estuda ceder Breno Lopes ao Tricolor, que mandaria Ferreirinha para o palestra. Jogadores que foram importantes nas reservas dos clubes nessa última temporada, mas que querem mais protagonismo em 2023. O Breno Lopes já comunicou ao Palmeiras que gostaria de analisar outras propostas para deixar o clube ganhar mais rodagem, o Ferreirinha da mesma forma pelo Grêmio. Os dois empresários já mantiveram conversas a respeito desse assunto, de estruturar essas propostas tanto para o Palmeiras quanto também para o Grêmio, informou o comunicador, acrescentando. Ela, a negociação, giraria em torno do seguinte, o Palmeiras emprestaria o Breno Lopes por um ano ao Grêmio, que emprestaria o Ferreirinha pelo mesmo período ao Verdão, com passes fixados. Ou seja, se os dois jogadores forem bem, os clubes vão lá e executam a compra e ficam com os atletas em definitivo. Caso contrário, voltam as equipes e aí, evidentemente, depois, o futuro a Deus pertence, finalizou. Na atual temporada, Breno Lopes, de 26 anos, fez 44 jogos, com 5 gols marcados e 2 assistências, números considerados baixos pelos torcedores. No caso de Ferreira, em decorrência de lesões e cirurgia, entrou em campo apenas 15 vezes em 2022, marcando somente um gol. Sua melhor temporada no Sul foi no ano passado, anotando 14 gols e 13 assistências em 52 partidas. Vale lembrar que até o Flamengo já sondou o Camisa 10 gremista recentemente, mas as conversas não evoluíram. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Você gostaria de ver o Ferreirinha no Verdão? Quero saber sua opinião nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho